Nos comentários, sim, eu quero. A gente se vê no próximo. Tchau. Ai, que eu te amoço. Eu te amoço, fofinho. Ai, que eu te amoço. Eu te amoço. Cadê o sorriso? Cadê o sorriso? Cadê o sorriso? Oi, tudo bem, pessoal? Como vocês estão? Bom dia pra vocês. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.